Bom dia pessoal, nosso estoque de vasos agora dia 8 de outubro, 2021, eu tenho alguns vasos de polietileno, 145, 200, 185, 135 os cônicos, tem algumas bacias perroso deserto, material de alta qualidade, resina a 50 reais, tem polietileno de 80 reais, aí eu vou lhe mostrar depois, daqui a pouco o vídeo segue e vocês vão ver umas de plástico a partir de 1 real para rosa deserto, viu, para mudinhas pequenas, tenho esse material aqui em plástico mais resistente, aí tem os vasinhos quadrados de 16, 38, 48, os pequeninos para suculenta de 16, esse a 16, 24, 28, 32, 80, 100, vai vários tamanhos, jardineirinha para você fazer horta de plástico, tenho essas mais resistentes de 64,80 centímetros, 52 no plástico mais fraco e tenho ela de 23,50 centímetros de comprimento, certo, tenho elas menores aqui com 40, certo, tenho os vasinhos de coco, uma cesta de coco de 32 reais, tenho esses vasos de plástico a 34, aí entra os vasinhos de parede, essa linha aqui emborcada é todo vasinho de parede, certo, eles são a partir de 4 reais e 20 centavos, tem várias cores, tá, tem vários preços, preços de 8, aí eu tenho eles de parede também emborcados aqui em uma qualidade maior, tá vendo, esses vasos grandes de 11 litros, 44 reais e tenho ele com 2 litros de 2 reais, certo, eu tenho as linhas de vasos plásticos, tem elas decoradinhas, um vasinho quadrado, do ladinho, aí tem vários preços, 18, esse aqui é 18, esse menorzinho tá 5 reais, aí tem ele pequenininho, 4 reais, aí nós temos uma linha boa, certo, aí vem os vasos de polietileno maiores, de 200, tem as bacias para rosa do deserto grande, ó, de 160, certo, a linha de produção, o pessoal gosta muito dessa linha aqui, de vasos de produção, a cuiazinha de rosa para rosa do deserto, cacto suculento, ó, tá 1 real, se fazer mudinha, aí tem ele mais fundinho, o de 2, certo, tem os vasinhos pequenos para cacto suculento de 1,20, 50 centavos, pratos, tem vários tamanhos, aí tem os vasinhos coloridos para você botar cacto suculento, plantinhas pequenas, certo, aquele lá é 5, 5,50 e tem o esse é 8, essa linha de 8, certo, tem o eles em porcelana, 50 reais, certo, usa muito como caixa de pó, tem o vaso em poliuretano, vários preços, as cuias, ó, as bacias grandes, tem elas de 20, tem elas de 25, tem elas de barro, também, serve para rosa do deserto, cacto suculento, o pessoal usa muito, esses vasos aqui são a 53 reais, eles tem 40 litros, aí tem eles de 28, em média 6 litros, e tem esse daqui, que é o intermediário a 38, e dá uns 12 a 14 litros, viu, é o que nós temos, em, os vasinhos em estoque, certo, tem algumas cargas vindo, algumas cargas viajando aí, mas, só para estar chegando daqui uns 10 dias, aí eu faço um novo vídeo, viu, aqui são os enfeites, eu tenho um vídeo só de enfeites, tá bom, valeu pessoal.